Você já viu arte criada em laboratório? Pois é, essa é a agararte, feita de um jeito bem diferente. Admirar obras em telas já é algo comum, só que nesse tipo de arte, o cavalete dá lugar às placas de Petri e o cientista assume o papel de artista. Na arte microbiana, colônias vivas de bactérias, fungos e outros organismos são as tintas. E é uma substância chamada agar que torna tudo isso possível. É um material derivado de algas, muito utilizado no preparo de meios de culturas para o crescimento de bactérias e fungos. Para fazer o agarar, você precisa conhecer as propriedades dos meios de cultura, porque cada um promove o crescimento das bactérias com uma característica, uma cor diferente. Uma vez escolhido o meio de cultura que você vai utilizar, e sabendo qual bactéria vai ser a sua tinta, o desenho é feito sobre o agar com o auxílio de massa bacteriológica, e então a placa é colocada em uma incubadora com temperatura controlada por até 48 horas. Só depois desse tempo que então é possível ver o resultado final da arte. Um dos primeiros representantes da agararte foi Alexandre Fleming. Além de descobrir a penicilina e vencer o prêmio Nobel de 1945, o cientista também ficou famoso por pintar figuras utilizando micróbios coloridos. Mas se engana quem acha que isso só é assunto para especialistas. O concurso Agararte Contest da Sociedade Americana de Microbiologia tem até uma categoria infantil. A agararte também já chegou no Brasil e dois concursos do estilo já aconteceram no país. Então se você curtiu, é melhor ir preparando as tintas. Ou melhor, os micro-organismos. O que é 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 o que